Angelina Jolie e Dewey que voltam a ser vistos juntos e os rumores de romance começam a ganhar mais asas. Ambos estiveram num evento privado em Los Angeles, este fim de semana. De acordo com o Page Six, a estrela de Maleficent e o cantor de Blinding Lights foram fotografados no mesmo espaço, mas com companhias diferentes. Enquanto a atriz foi vista sentada ao lado das filhas de Zahara, de 16 anos, e Shiloh, de 15, Dewey que estava com um grupo de amigos. As imagens estão a ser destacadas numa conta de fãs no Twitter. Uma informação que chega após terem sido vistos juntos a jantar, há menos de duas semanas, sendo que depois foram apanhados a sair de um espaço de entretenimento, muito frequentado por famosos.